Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre alguns rumores que circuam a vida de Jung On Yang. Gente, é a canção e a história mais antiga no K-pop. Sempre, em cada geração, nós temos ali a top 1, que quando o assunto é hate, é direcionado. E a Jung On Yang é a sucessora direta e natural de Jennie Kim nessa quarta geração, não é mesmo? Porque, assim, nunca existiu, pelo menos em história recente, haters tão, assim, audaciosos, competentes e, assim, realmente assíduos pra tentar destruir, né? Com uma agenda mesmo de destruição na vida dessa menina. Porque, desde a era producer, ela é perseguida e, infelizmente, pra infelicidade desses haters, ela continua sendo uma das idols mais famosas em ascensão na Coreia. A maior antiga da quarta geração. E queiram ou não, a Jung On Yang não sai da boca do povo. E, assim, lógico, a gente já fez vídeos aqui dela no canal, outros youtubers também já cobriram ela. É um caso muito conhecido aí, né? Tá, gente, no K-pop agora acompanhando essa quarta geração. Só que agora surgiram, né? Começaram a pipocar rumores antigos sobre a nacionalidade dela, se existe realmente uma agenda de proteção da Jung On Yang pelo Starship, protegendo ali o passado dela e a etnia e a nacionalidade dela. Enfim, nós vamos cobrir tudo isso aqui nesse vídeo. Se vocês gostam de treta polêmica, a gente vai dar pra vocês. Mas a gente quer que vocês também se inscrevam nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, porque, afinal de contas, é sempre bom a gente falar a verdade e entender o que tá se passando na vida dos nossos idols. Aqui também do lado tem o Valeu, o Super Thanks, pra vocês darem uma esmolinha pra gente, porque a gente adora mendigar. Nós somos as mendigas do YouTube, né? Dá um enredo muito custa nada, ajuda seus criadores, gente. Porque, assim, perder seu tempo aí pra dar uma engajada, isso tudo faz o vídeo chegar em mais pessoas e ajuda até canais no YouTube que você se importa com o conteúdo, que no caso é K-pop. Sim, e vai ajudar a gente também nas nossas redes sociais ao lado. Temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, estamos no TikTok, temos roxinha. Em todo lugar dessa internet você encontra as notícias, é só vocês procurarem. Jang Won-yeon nasceu em 31 de agosto de 2004 e é uma cantora e modelo sul-coreana. Ela é membro do grupo Ivy sobre Starship Entertainment e também é ex-membro do grupo feminino do Produce Ice One, depois de terminar em primeiro lugar no reality show de sobrevivência da Mnet Produce 48. E ela sempre foi uma criança mais inclinada pras artes porque desde pequena ela já teve diversas aulas de diversos instrumentos como flauta, piano e violino. E ela ainda tinha aulas particulares de matemática e inglês, mostrando que ela realmente era uma criança muito privilegiada, né? Os pais davam pra ela ali toda a educação que poderiam dar. E foi aos 13 anos que ela tava na formatura da sua irmã na escola que ela foi anotada por um olheiro da Starship que convidou ela pra fazer uma audição e ela treinou por um ano. E aos 14 anos a galera já achou que ela tava pronta pra participar do Produce 48 pra aumentar ali, né, sua visibilidade e os seus talentos. Ou seja, ela começou muito jovenzinha. E foi logo ali no Produce que tudo começou. Ela começou a se tornar muito popular, ela recebia muito tempo de tela, ela era uma das competidoras que mais apareciam e mais movimentavam a trama do Produce. Mas isso também aumentava a quantidade de comentários maliciosos que eram falados sobre ela ao longo do programa. Principalmente sobre ela não ser boa o suficiente pra estar na line-up do grupo. O lance que a galera começou a pegar dela era tão grande que não importa o que ela fazia, ou eles faziam recortes específicos de certos ângulos, onde parecia que ela tava olhando torto pras meninas e sendo ali meio arrogante. E não importava o tanto que a galera tentasse reverter essa visão, eles simplesmente continuavam a odiar o anego, não importa o que essa menina fazia. Ela respirava errado e a galera... E isso atingiu o seu ápice na época, quando ela pegou o primeiro lugar no Produce 48, se tornando a centro do Ice One. Muitas pessoas não acreditavam que ela merecia essa posição, como eu disse, por não achar ela boa o suficiente, e por não ter achado que ela evoluiu também o suficiente no programa pra debutar em primeiro lugar. Mais tarde, né, entraria aí os escândalos de manipulação, né, da Mnet, caindo mesmo a franquia Produce, inclusive o Ice One teve que fazer um hiatus, e o X-Man chegou a dar desband, e assim, né, aparentemente eram quatro lugares comprados, ali na line-up, né, que foram meninas que não deveriam ter entrado na line-up, por assim dizer, ou remanejadas aí no top 12, e a galera começou a procurar culpados, a caçar as bruxas, e uma dessas bruxas era a One Yang, porque ela ficou em primeiro lugar, na hora que ela teve que ficar em primeiro lugar, com certeza alguém comprou, passou o cheque, nananã, e foi um inferno na vida de todo mundo do Fender, e principalmente dela, que era a membro mais jovem da line-up. Mas como a gente já disse aqui algumas vezes no canal, o Ice One calou a boca de todo mundo, e todo mundo que metiu o pau no grupo quando ele saiu do Produce, eventualmente deitou pro grupo, eventualmente alguma música ali tocou o coração dessa pessoa, porque elas se tornaram um dos maiores grupos da quarta geração. E quando acabou o contrato do Ice One, realmente cada menina foi seguir o seu rumo ali dentro da sua empresa, e ela e a Yudin, que também foi junto com ela do Produce, e debutou no Ice One, foram fazer parte da line-up do IVE, que sem sombra de dúvidas a gente tem aqui também toda a história da trajetória do IVE, é um dos maiores grupos da quarta geração, e deve muito provavelmente ganhar e varrer todos os awards de Rookie of the Year nos premiações de final de ano. Ou seja, elas realmente saíram de um grupo bem sucedido pra um talvez mais bem sucedido ainda. Foi absurda a trajetória dessas meninas. E isso catapultou ainda mais a União, que já veio de centro e first pick de um grupo que fez muito sucesso, pra centro de um outro grupo que fez ainda mais sucesso, se tornando sem sombra de dúvidas a maior e tigrão dessa geração. Mas como as pessoas que tinham ranço da União não sumiram, tá? Elas não desapareceram, elas ainda existem até hoje, começaram a criar uma narrativa de que o IVE nada mais seria do que o União e suas amigas. Elas seriam a centro do grupo e as outras meninas estariam ali só para compor uma line-up, só pra dizer que não é uma carreira solo. E eles começaram a pegar cada mínimo detalhe das meninas pra poder corroborar com essa narrativa. Como, por exemplo, quando a União usava alguma roupa diferente das outras meninas, a galera já ficava lá, ó, tá vendo? O União e suas amigas não é um grupo coeso, é apenas a União e o resto. Sendo que essa narrativa não faz sentido, porque em outros stages, né, viralizaram aí na PAN, outros tópicos, né, pra defender a União, mostrava que tinha vezes que uma das meninas, por exemplo, a Gaú tava também de tono da demais, por assim dizer, tipo, com uma roupa que não tinha a mesma cor das outras. Ou seja, não fazia nenhum sentido essa narrativa, entendeu? Inclusive, a galera continuava ali a adulterar provas e tudo mais e tirar coisas totalmente de contexto e disso a gente entende. Como, por exemplo, uma entrevista dela que ficou altamente publicizada na internet, onde ela passava uma imagem extremamente arrogante apenas por falar o óbvio. Ela é uma menina que é fluente em inglês e as meninas dois anos não eram. E onde está esse crime? Ela apenas falou que tem pessoas que não são tão fluentes em inglês e por isso ela não fala inglês com pessoas que não falam inglês. Eu quero saber o crime, sabe? Eu não entendi, até agora. Até hoje eu tento entender porque esse vídeo gerou tanta repercussão negativa. E uma coisa também que os haters adoram explorar é o fato de que a gente não sabe muito sobre o passado da União. Ela realmente é muito reservada quanto a infância dela, a adolescência dela, sobre a família dela, ela não fala muito sobre. Então as pessoas aproveitam disso e começam a criar narrativas sobre qual será que é o passado da União, o que será que ela viveu quando ela era mais jovem, qual que é a origem dela. E uma das coisas que circulam na internet é assim, é quando a família misteriosa de União, sendo que literalmente todos os idols têm uma família misteriosa e ninguém tem uma família muito pública, não sei se ela some. É que ela é uma chebol. Chebol é a palavra pra herdeira em coreano, herdeira de grandes conglomerados e que ela é muito rica, porque ela fala várias línguas e ela toca instrumentos. E ela estudou em jardins de infâncias bilíngues, que são muito caros na Coreia. Então ela poderia muito bem ser uma menina que com o seu pai em alta posição nas empresas coreanas, comprou o seu lugar dentro da Starship e consequentemente dentro do IZONE. Enfim, é tão mirabolante que eles deveriam escrever roteiros. As pessoas que odeiam a União deveriam escrever roteiros, estão sendo desperdiçadas, entendeu? Porque eles são excelentes em criar fixos. E mais uma vez, falando sobre o passado da União e a origem dela, de onde será que surgiu essa história de que ela poderia ser chinesa ou taiwanesa? Os rumores surgiram no site da M.net, onde eles romanizaram o nome da União em chinês, como Chan Wanin, em vez de coreano, Chan Wanin. E depois mudaram novamente pro coreano pouco tempo depois. O problema, gente, é que a linha de coreano é de graça aqui pra vocês, né? O Han Ja, que é o chinês, né? Os caractérios chinês. O Hangul derivou-se dele. Então tem como você escrever o seu nome em chinês. Mas isso só é usado pra identidade, certos documentos de identificação. Não é muito comum. E não dá pra você fazer o contrário. Dá pra você fazer só o que fizeram, tecnicamente. Que é pegar o Han Ja e transformar em Jiayuan Yang. Não dá pra você pegar Jiayuan Yang e transformar pro Han Ja. Então a galera já ficou, uai. Então essa menina, na verdade, originalmente tem um nome chinês. Demorou um tempinho ali pra eles tirarem essa coisa, né? Desse Han Ja do ar. Mas assim, como todos os profiles das meninas tinham sua nacionalidade, né? No site da M.net, ali, pra falar das treininhas do produto, a Wan Yang se destacava porque ela era a única que não tinha sua nacionalidade mencionada. Além de ter toda essa confusão aí com o nome dela em chinês, o Han Ja. E esses rumores também foram aumentados por um artigo que foi escrito por uma agência de notícias do Taiwan, o It Today, que afirmou que o pai da Wan Yang é taiwanese e a sua mãe é coreana. E também teve uma foto que viralizou onde ela e o Jin estavam no aeroporto segurando seus respectivos passaportes. E como os passaportes têm a mesma cor ali na Ásia, a galera falou Esse passaporte não é coreano, não. Esse passaporte aí, na verdade, é taiwanês, chinês, sim. Depois, a gente viu outro ângulo, a foto dela se segurando, e era lá, Republic of Korea. De novo, a galera tentou empurrar uma fic que não era verdade. E além disso, ainda tiveram supostos ex-colegas da Wan Yang que chegaram a falar que ela era parte chinesa, que ela tinha ascendência chinesa. Mas não tinha como a gente fazer a checagem de fatos ali, então não tinha como confirmar se as pessoas estavam falando a verdade ou não. Então essas fontes eram descreditadas, né? As fontes anônimas não têm credibilidade. Exato. Inclusive, o processo de dupla cidadania de Taiwan é bem complicado, e um dos requisitos é passar num exame de mandarim chinês, e até onde a gente sabe, a Wan Yang não sabe mandarim. O que foi claramente comprovado quando ela tentou falar com nativos, e o povo falou que ela soava como uma estrangeira. Independentemente da origem dela, ela foi criada a vida inteira na Coreia, então ela ter o passaporte taiwanês seria praticamente impossível. Mas algumas pessoas ainda acreditam que ela seja pelo menos um terço ou um quarto taiwanesa, já que sua mãe seria metade taiwanesa, metade coreana, seu pai seria coreano, mas que cresceu e passou a maior parte da vida no Taiwan. E alguns ainda falam que a família dela migrou pra Coreia há algumas gerações atrás. Inclusive, muitos acreditam que o avô dela é um homem chamado Jang Yang-san, que é conhecido aí no meio, né, dos grandes empresários como um homem riquíssimo. Por exemplo, dizem que o avô dela se mudou muito cedo pra Coreia e costumava ser o secretário-geral da Associação dos Chineses na Coreia. Além de que essas supostas fontes ainda dizem que ele é um dos donos de um dos maiores conglomerados de restaurantes chineses na Coreia. De acordo com isso também, o próprio pai da One Yang também seria CEO de uma rede de restaurantes chineses. Isso comprovaria a teoria que a gente já falou anteriormente de que ela seria uma tia vó, ou seja, uma herdeira. Mas como a gente já disse, são apenas rumores e nem a One Yang nem a Starship nunca falaram sobre isso. E chegou num ponto até de um suposto fã ligar pra Starship pra pedir aí respostas e cobrar respostas. Menina, se preserva, Flor. Bom, isso nos leva, pelo menos, ao consenso geral da internet a duas possibilidades. A primeira é que o nome chinês ali colocado na plataforma do Produce4H foi apenas um grande mal-entendido mesmo, tanto que eles retificaram e apagaram, depois ficaram até com medo de mais fofocas e tudo mais, de colocar nacionalidade ali, ser mais mal-interpretado de novo. Inclusive, por causa desse alfabeto chinês que existe nas identificações de nome, que fazem muito sentido na hora de você inscrever uma pessoa em algo que precisa do quê? Da identificação deles. A Starship ter mandado o nome escrito em chinês, no caso, Hanjia, pra M.net, e aí eles na hora teriam se confundido e não terem feito a troca no site oficial. É uma das possibilidades. E a outra possibilidade seria que a One Yang realmente é parte chinesa ou taiwanesa e que a Starship resolveu deixar isso por baixo dos panos pra preservar a One Yang e até ser melhor, mais rentável pra si mesmo como empresa. Porque nós sabemos como idols chineses e taiwaneses são tratados no K-pop e eles queriam prevenir a One Yang e a gente tem que passar por isso. O que vocês sabem como idols estrangeiros são vistos no K-pop, gente? Idols japoneses e idols chineses sofrem muito, mas agora eu arrisco dizer que os idols japoneses estão até tendo uma foda em comparação com os idols chineses. A galera odeia a ideia de debutarem mais chineses no K-pop. Os poucos que têm ali o respeito dos seus fãs têm que se considerar muito sortudo, como o caso dos meninos do Seventeen ou do Jackson, mas as meninas têm penado bastante, inclusive até hoje a gente sabe na própria Starship tem o caso da Zudio Sonho que as chinesas foram pra China voltaram, né? Tem o caso também quem não se lembra, gente, não há muito tempo atrás da Chewie num programa coreano segurando a bandeirinha de Taiwan porque pasmem foi lá onde ela nasceu e o próprio programa deu pra ela que eram as dos estrangeiros que estavam no programa e só ela ter feito isso causou uma comoção tão grande que a menina teve que fazer um vídeo como se ela tivesse sido presa refém da Al-Qaeda pra pedir desculpas. É aterrorizante. Ela só tinha 16 anos na época. E na segunda geração a gente teve um problemaço também envolvendo os chineses que eram membros do Super Junior M que era uma subunidade do Super Junior e, cara, as selfies coreanas não aceitavam nem um pouquinho a entrada dos chineses nessa subunidade e elas faziam a vida deles ô inferno até que um dos membros do grupo Unihuck teve que vir peitar os fãs sim, gente um idol teve que peitar os fãs pra falar que não tava legal o que tava acontecendo. E último mas não menos importante porque é uma lista enxuta só pra ilustrar porque teve um bilhão de casos no K-pop é o caso mais recente que tava colocando na internet sobre os maus-tratos por parte dos fãs do Expa com a Ninin, né? Há não muito tempo atrás a Ninin em suas redes sociais desejou boa sorte aos chineses em Jogos Olímpicos e isso causou uma revolta nas pessoas e agora, né? Nessas últimas viagens do Expa cumprindo agendas e tudo mais voltando pra Coreia no aeroporto obviamente todo o idol quando volta é encontrado com um mar de fãs e tinha umas fãs lá dando presente pra todas as meninas menos pra Ninin inclusive a Ninin até entendeu não tava nem tão chateada pelo menos se mostrando ali na hora tava querendo só ajudar as pessoas de pegar ali os presentes pra dar pras meninas e as fãs não queriam nem encostar na Ninin não, você não vai pegar minha carta não eu que entrego então eu nem vou entregar mas você não o que? vocês tão ilusão é porque não entra na minha cabeça você se predispor a estalinar um grupo e não gostar de todo mundo ou de fazer isso com outro ser humano tá, você é outro e três ok mas você ter sangue frio não ter nem empatia de olhar na cara de alguém e falar na sua mão não encosta tipo xenofobia real tipo muito escroto quando a gente vai olhar o histórico da Starship eles já fizeram no passado essa adulteração do passado de algumas meninas como por exemplo Nude, o Sonnyo eles alteraram o nascimento de três meninas do grupo pra poder encaixar ali no conceito de signos que a empresa queria dar para o grupo então assim pensar que eles poderiam saber de todo esse hate que designers que tem ascendência ou são chineses e taiwaneses sofrem no K-pop eles resolveram preservar a One Yang disso é uma teoria né mas no final das contas é que tipo assim gente a menina foi criada na Coreia passou a vida inteira na Coreia tem tudo de coreano não sabe falar mandarim não temos nada comprovado de nada disso que aconteceu não se passa de especulações feitas por antes que literalmente eu falei gente é o squad mais organizado do planeta Terra de antes eles pagam pra fazer as postagens e mandar tipo tipo tiro do zap mesmo pra ficar ali difamando a One Yang ou seja óbvio tem toda aí uma inteira da conspiração que pode ser pode ser mas na nossa opinião é muito improvável disso ser verdade porque o que a gente tem como fato é uma menina sul-coreana que fala coreano sem sotaque que cresceu vindeira na Coreia versus especulações por causa de um post errado que foi retificado na mesma semana de um reality show de quatro anos atrás não faz muito sentido na nossa cabeça percebe? parece muito viagem pra gente é então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo tenham entendido um pouco mais de onde surgiram esses rumores o que é esse burburinho e comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso você acha que é real você acha que é viagem da galera? Seguir a gente nas redes sociais o por de sempre comenta aqui o que você gostaria mais de ver nesse canal e é isso um beijo tchau